E aí, galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Essa aqui é uma Paraty, né? Uma Volkswagen Paraty. Bonitona, igual eu mostrei do lado de fora, né? Já tá rebaixada com umas rodas da hora. E veio pra instalar um volante multifuncional. Top, né? Iluminação funcionando perfeitamente. Intensidade, ó. Eu consigo baixar também ali no dimer. Ela tá bem baixinho. Tudo funcionando perfeitamente. Aqui eu vou mostrar os comandos funcionando. Então, seta também... Deixar na terninha, ligada que fica da hora. Olha lá. Volta a seta. O pessoal até pergunta, fala, mas a seta não tem que funcionar? Ela tem que funcionar. Só que pra ela funcionar, precisa fazer todo um trabalho. Porque esse volante é dos carros mais modernos, né? Não é pra esse modelo de carro. Então, se só colocar ele no lugar, a seta não volta. Tá todo o trabalho bem feitinho, ó. Acabamento. Tem o hard disk, né? Que tem que ter o hard disk, o carro, senão não faz todas as funções. E aqui, ó. Volume mais. Busca pra frente. Busca pra trás. Rádio, né? Volume menos. Aqui atende telefone. Aqui desliga. Aqui troca pasta. Rádios programadas e pasta, né? Do pendrive. Multi. FM1, FM2, FM3 e AM. Pra cima e pra baixo, né? Ele funciona tanto pra cima aqui, quanto pra baixo. Pra mudar vídeo, foto e música também no pendrive. Ele faz essa função também. E embaixo. Source. Source. E se aperta e segura, o som desliga. Você dá um toque, liga de novo. Buzina funcionando perfeitamente. Sensível, né? Dá o toque. Essa aqui tá com acionador de buzina, né? A tampa ainda é original. Mas lá dentro é um acionador que o pessoal tá vendendo aí. Chama de rádio fly. Acionador de buzina. Tudo mesmo a coisa, né? E ela serve pra fazer a função da buzina. Você compra esse volante sem o airbag. Carro que não tem airbag, claro. Porque se o carro tiver airbag, tem que colocar o airbag. Eu nem faço aqui. Se a pessoa chega aqui com o volante sem o airbag, né? Pra colocar no carro com o airbag e adaptar, eu não faço. Eu só faço quando tenho a bolsa do airbag. Porque a segurança é sua aí também, né? Agora, nesse caso, como o carro não tem airbag, pode ver que não tem airbag. Aí dá pra colocar o acionadorzinho de buzina. Vai funcionar bonitinho, ó. Buzina. Dá acabamento, né? E não fica aquele buraco no volante. E é isso, galera. Volkswagen. A gente tá voltando com toda a força do mundo. Tamo com equipamento novo aí pra fazer volks. Até eu postei um vídeo da Maroc aí. Logo menos eu tô postando mais vídeos aí em sistemas originais também. Né? Volkswagen. A gente tá bem maquinado agora pra fazer todos os volks. Tanto os antigos quanto os novos. Até 2020, 2021. Enfim. Todos os que saírem aí e os que já existem, né? E é isso, galera. Agradeço a todos o carinho, né? Se inscreva aí no canal. Que em breve vai ter vários carros novos aí da Volks. Que não tinha aí no canal. Sistema original, todo bonitinho. Logo menos vou fazer o vídeo daquele Jetta ali também. Com todas as funções que eu ativei, né? Tem funções aí ativadas pelo scanner e tal. Original Volks que a gente tem aqui. Né? Faltava esse equipamento pra gente. A gente adquiriu aí. E agora é só alegria. É só botar pra fazer os trabalhos diferenciados aí no carro de vocês. Tá bom, galera? Se inscreva aí e aperta o sininho do lado. Que se apertando esse sininho do lado, você vai receber todas as nossas notificações. Todas as nossas novidades. Os carangos que a gente costuma fazer aí. Tá bom, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!